Bona pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, rapaziada! Obrigado pelo carinho da audiência Semana Grenal. É semana de clássico Grenal, sábado de carnaval no estádio Beira Rio Internacional e Grêmio. O presente que o Grêmio ganhou do Internacional. Ou melhor, os presentes que o Grêmio ganhou do Internacional nesses últimos dias. Vamos falar sobre isso? Sobre o dilema do técnico Roger Machado, que no meu entendimento está em vantagem para esse clássico Grenal. Tudo a partir de agora, neste conteúdo aqui no canal do Vaga, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga e vem com o One X Bet. O principal bookmaker de apostas do mundo. Não entrou no mundo das apostas esportivas? Então tá na hora, meu amigo. Tá na hora de botar uma graninha no bolso aí. Com o One X Bet, um site de confiança, credibilidade, que oferece ótimos ganhos, odds excelentes e pagamentos rápidos. Olha só, tem jogos do campeonato italiano nesse início de semana e tem um jogo extremamente importante no gauchão, Juventude e Aimoré. Faz uma combinadinha, bota uma grana no bolso. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, eu tenho o link para você fazer o cadastro. É simples, é rápido, é fácil e um bônus promocional. O bônus, o código do bônus é VAGUIN. VAGUIN, isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu começar pelos presentes que o Internacional deu ao Roger Machado nesse início de semana Grenal. Bom, o primeiro presente dentro de campo. O Internacional em crise. Pressionado, né, pelos resultados ruins, pelo início ruim de trabalho do técnico Alexander Cacique Medina. E tendo o clássico Grenal como um divisor de águas já para o trabalho do técnico Alexander Cacique Medina. Eu não tenho informação se ele vai cair ou não. Eu não tenho detalhes de como está o bastidor interno para ver se há uma segurança de trabalho. Não tem isso. Agora, que há uma pressão externa muito grande, muito grande, para que ele seja demitido em caso de derrota no clássico Grenal, isso há. Bom, o que interessa para o Grêmio? Interessa que esse ambiente não existia antes. Esse ambiente o Inter proporcionou ao Grêmio. Esse é um presente que o Internacional está dando ao Grêmio nesse início de semana Grenal. Pode ser que ao longo da semana o ambiente do Internacional, com o anúncio de uma contratação ou outra, possa ficar um pouco melhor. Mas o ambiente no rival do Grêmio está extremamente tensionado. E o segundo presente, talvez o principal presente, e eu tenho certeza que o Roger vai saber utilizar isso dentro do vestiário, é a declaração do vice-presidente do clube, do Internacional, Dani Dubin, dizendo que não dá para comparar Grêmio e Internacional neste momento, porque estão em divisões diferentes. O Inter está na primeira divisão, com todo respeito, o Grêmio está na segunda divisão e tal. Ainda teve o Alex Bagé, o comentarista da Rádio Gaúcha, grande Bagé, que comentou lá, né, realmente não tem como comparar. E aí o Dani Dubin veio, e veio com a tréplica, né? Dizendo, é, tá certo, o Grêmio está na primeira divisão, uma coisa assim. É, onde é que ele quer chegar? Bom, eu não sei onde ele quer chegar. Eu sei como vai chegar para o Grêmio, e como o Roger vai trabalhar isso. É óbvio que isso vai ser utilizado dentro do vestiário. Denis Abraão, dirigente antigo, que utilizava muito isso, né, ele utilizava lá no início dos anos 2000, o Grêmio vai patrolar, o Grêmio patrolou, né, às vezes dava certo, às vezes dava errado, mas é do jogo. E o Inter deu esse presente para motivar os jogadores do Grêmio dentro do vestiário. O Roger tem um dilema. Ah, antes deixa eu falar sobre o Roger, por que eu acho que ele tem vantagem em relação ao cacique Medina. É, o trabalho do Roger começou semana passada, o trabalho do Medina vai completar 40 dias. Então como é que o Roger tem vantagem? Bom, primeiro, o Roger conhece o ambiente, o Roger conhece, como poucos, os corredores do CT presidente Luiz Carvalho, o Roger conhece o contexto tricolor e o Roger sabe muito bem o peso que tem o Clássico Grenal. O peso da vitória e o peso da derrota. Muito mais que o cacique Medina. Bom, mas o cacique Medina já disputou vários, Nacional e Penharol, que talvez seja um clássico maior ainda, de maior repercussão que o Clássico Grenal, ou pelo menos esteja no mesmo patamar. Ah, sim, mas Grenal será o primeiro, Grenal será o primeiro. E mesmo com muitos dias, ele mesmo, disse ontem o Medina que está esperando peças para colocar o estilo de jogo dele em prática, o Roger chegou no primeiro jogo, olhou lá em Frederico Westphalen, olhou a gurizada, conversou pouco, vamos lá. Escalou um time que teve a melhor atuação na temporada, fazendo 4x0 em cima do São Luís de Juiz. Então o Roger tem vantagem em relação ao técnico do Internacional. Isso significa que o Grêmio vai ganhar o Grenal? Isso significa que o Grêmio é o favorito para o Clássico? Não, não. Eu acho que a gente pode debater mais quem é o favorito para o Clássico Grenal. Mas o Roger tem vantagem em relação ao Medina, no meu entendimento. No meu entendimento. O dilema do técnico gremista. Ele escalou um time que funcionou muito bem. Como é que ele escalou o meio de campo? Ele escalou o meio de campo com o Vidya Sante, Bitelo e Gabriel Silva. O Vidya Sante preso e os dois ali à frente dele. O Gabriel com muitas características de um meia articulador que dá velocidade ao jogo. O Bitelo com uma característica de volante chegador, que sabe chegar na área, que sabe armar jogo também. E funcionou. Bom, mas funcionou contra o São Luís de Juiz. Se o Clássico Grenal, que tem outro peso, funcionaria, aí entra o dilema. Quem é que volta no time do Grêmio? Voltam. Tiago Santos, que cumpriu suspensão e é um volante. E o Campas. Que o Roger até pode utilizar como desculpa para deixar no banco o seguinte. Não, ele ficou muito tempo, estava parado. Essa semana ele vai fazer o trabalho físico e tal. Pode até usar como desculpa para deixar o Campas no banco de reservas. Mas será que o Tiago Santos volta para reforçar o meio ao lado do Vidya Sante, saindo um dos meninos, o Bitelo? Provavelmente o Bitelo e deixando o Gabriel Silva? Isso é um dilema que o Roger tem e que terá que resolver ao longo dessa semana. O que eu faria? Repetiria exatamente o mesmo time. Eu repetiria exatamente a mesma escalação. Inclusive com um Breno no gol. Dando continuidade para esse time que teve bom desempenho. Entrosou, Diego Souza gostou, a bola chegou para ele lá na frente, não reclamou tanto. Eu repetiria. Não há motivos para não repetir. Agora, o Roger, como eu disse, conhece muito bem o contexto de um clássico Grenal, que representa um clássico Grenal. Por isso, eu estou inclinado a acreditar que ele pode sim colocar o Tiago Santos no time. Vamos aguardar. A semana é longa. É uma semana de muito trabalho. E cheia, porque não tem jogo no meio de semana. Roger vai encaminhar o time para o Grenal no sábado no estádio Beira Rio. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.